E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Trailblazer, é esse o nome desse carro? É esse carro, lançamento, o mais novo lançamento da Chevrolet, o carro é maravilhoso, né? Olha gente, eu conheço o carro, eu passeio, eu gravo, eu tô em todas as concessionárias e eu não conhecia esse veículo. Então se você adora novidade como eu e quer conhecer lançamento, olha, esse carro é uma boa pedida, tá encantado com esse carro, Ju. Esse carro é show de bola, o carro é top de linha, automática, ABS, airbag, interior com banco de couro. Um sonho, gente. A única diferença desse carro, ela é diesel ou é gasolina, olha o carro, o carro é maravilhoso, né? Sete lugares, olha o interior desse carro. Olha o acabamento do couro, olha, couro clarinho, tem câmbio automático pra você, assim, olha, um veículo diferenciado pra quem busca requinte, sofisticação, conforto, qualidade. E aqui na Vale Sul, né, já temos essa unidade a pronta entrega, vem pra cá, temos gasolina, tem o diesel. Então, ou seja, se você gosta de picape, vem pra cá que esse carro está te aguardando pra ir pra sua garagem. E é um modelo importado ou não? Não, fabricação nacional, Chevrolet, vem pra cá. Tem redução de IPI? Olha, com redução de IPI, aproveita e vem aqui pra Vale Sul Chevrolet. Ó, vem fazer o test drive, vem se apaixonar, Vale Sul pra trocar de carro é aqui, nós estamos aonde? Avenida das Torres, 1440, telefone é 381-9900, somos bons de negócio, hein? Creio o Blazer pra você. Vamos pra cá.